Ele pegou isso aí? Puta que pariu. Sobrou o belt. Ok, ok. Que vença o melhor, né? E eu estartei sem gota, hein? Posso jogar de outra coisa, né? Eu posso jogar pra DIN aqui. Boa ameaça. Ameaça é bom. Posso usar vai tank com a comp de DIN lá. Tá, o que que eu quero? Levando em consideração que talvez eu vá jogar de DIN, então eu vou querer buildar meu DIN e meu Viego. Eu quero aqui uma Last Whisper. É bom. Esse Jax pra mim é perfeito. Porque eu faço Last Whisper e já tenho item pra Viego também. Já não vai ser. Cara, eu vou pegar esse cara aqui. Posso pegar Titans e já pôr Navai também. Eu posso pôr Titans nela e deixar ela já cheatada. Eu acho que early game eu vou ter que focar os itens nela mesmo, se ligou? Aqui eu não posso fazer 20, né? Tá mistricado, eu tenho que ganhar. Tá, tamo bem. Eu poderia colocar Supers e ganhar mais 18% de dano já. Bom, aqui nesse Stage, como eu não vou... Tipo assim, eu não quero roletar pra bater o meu board, tá? O máximo que eu vou fazer aqui, às vezes, pra não tomar muito dano, é roletar até uns 40 de gold só pra bater a vai. Porque aí eu não tomo muito dano e consigo ficar suave esse Stage aqui, tá? Como eu tenho 100 de vida e tal, né? Acho que eu consigo ganhar dele sem o pato, tá ligado? Aqui provavelmente eu vou começar a perder uns rounds, eu acho. Foda que essa Belvede não vai passar nem fodendo. Olha lá. Óbvio, né? Valtinho já pegou já. O que eu quero aqui? Uma Bramboa é boa. Nossa. Eu vou passar, ó. Aqui provavelmente, esse Stage aqui, com certeza, eu já vou perder. Esse Stage aqui, com certeza, eu vou perder um pouco. Pyke tá 2, mas eu coloquei lá porque eu não quero tirar esse Pyke, né? Cara, aqui eu acho que é Renegado, mas ao mesmo tempo tem Furor, que é muito bom, véi. Eu consigo 9 desse jeito aqui. Eu não posso tirar meu buraco ainda, né? Camille dá um Atrox em Canegado. Não compensa, né? Atrox é uma peça muito forte. A Amille só vai me dar os 5 Canegado. Não vai dar nada. Aqui eu vou deixar voltar meus 50 de Gold. Isso aqui é bom, né? Eu vou tirar duas peças. Eu vou tirar essas duas peças. Aí tem um Alistar que entra e esse Eco, eu acho, né? Alistar e Eco entra, né? 92 de vida? Mas não é por isso, é pelo item mesmo, pô. Depois dos 5 já começa a vir meio Troll o buraco. É, peraí que eu não vou conseguir pegar o TFTG. Cara, aqui eu acho que eu tenho que coletar pra bater minhas peças, véi. Porque senão eu tomo muito dano nesse Stage aqui. Eu posso ir 9 também, né? Próximo buraco eu tenho que pegar. Aí eu vou vender isso aqui, roletar pelo Eco 2 e ruxar 9. Porque aí eu vou estar forte. Cara, eu vou ter que pegar isso aqui e dar Overcrow no meu Viego. Isso aqui por enquanto. Calma aí, tem que arrumar. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Aqui, se pá, eu nem preciso mais dela também. Qualquer coisa. Eu tô bem forte agora, mano. O que é isso aqui? O cara tá de safadeza, hein? Ô, Luiz. O que você falou aí, mano? Já pegamos o Challenger, mano. Já pegamos o Challenger, Luizão. Tá sumido aí, não tá sabendo, hein? Era Sindre, bota o Urgot e banco. Não era, né? Meu Fiddle vai lutar amanhã, meio-dia. Cara, eu só preciso do meu Fiddle 2 aqui. Esse cara aqui... Ô, 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 ô. Tem Gzinha pro teu pai. Moleque, tem muito item, filho. Coloca a coroa pra bufar. Toma. Preciso de Fiddle, velho. Cara, cadê meu Alistar? GG, Dersin, sou seu fã, mano. Tamo junto. Mete a espada no Alistar. Tá bom. Vou pôr aqui, ó. Agora a gente tá jogando contra um mano que tá de AP, né? Tipo, o foda é que ele tá de Axioma, saca? Mas a gente tá com quatro Ege agora. A chance de a gente perder aqui é quase nula. Quase, né? Dá pra perder. Agora meu Fiddle vai... Que Fiddle front line, irmão. Meu Fiddle é renegado, cara. Meu Fiddle é renegado, rapaziada. Não viaja, não. Bom, aqui a gente acertou... Hum, pior que eu não acertei no corner, não. Aqui a gente acertou tudo, né? Aqui a gente amassou no posicionamento. Vai acertar meu Fiddle. Amassamos no posicionamento. Minha Leona tá rasgando aqui. Beleza. Aham, ok. Beleza, veio aqui pra minha frente. Aí é brincadeira. Toma. Deixa eu só mandar aqui pro meu editor aqui. Porque esse vídeo vai pro YouTube. Bom, vocês querem, vocês vão ter. Vocês querem, vocês vão ter. Tenta nesse filme. Vai crescer uma de nós. Vindo o mundo com as nossas mãos. Nos tornamos poderosas. Porque juntos somos imensos.